Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, já se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e também me segue lá no Instagram, alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, retornando aí, né, rapaziada? Nesta quarta-feira, trazendo algumas informações importantes. E, ó, primeiramente, a gente vai falar sobre uma negociação do São Paulo que já tem uma outra negociação engatilhada. Exatamente, então fica até o final do vídeo para você entender. Vamos falar também sobre Marcos Brás, tem jogador do São Paulo anunciado por um clube na Europa. Então, vamos ficar ligado aí, fechou, rapaziada? Primeiramente, vamos falar sobre a negociação do Jackson Mendes. Acontece o seguinte, galera, teve a convocação aí para todas as seleções, todo mundo está em data FIFA agora. A seleção equatoriana não foi diferente, convocou os seus atletas e o Jackson Mendes não estava lá. Acontece o seguinte, o jogador está insatisfeito pela falta de minutos que tem com a camisa tricolor e está insatisfeito por não ter sido convocado e, por isso, quer sair do São Paulo Futebol Clube. Recebeu, recentemente, uma sondagem de uma equipe turca proposta por empréstimo sem valores. Aí o São Paulo não se agradou, mas esse clube vai apresentar uma contraproposta nesses próximos dias. Vale lembrar que a janela por lá ainda está aberta e o São Paulo está aberto também a negociá-lo. Com isso, abre uma vaga interessante de estrangeiros e o São Paulo identificou o jogador Federico Redondo, filho daquele ídolo espanhol que jogou em Real Madrid, que jogou em Milan e tudo mais. O Redondo joga muita bola, tanto o pai jogava, tanto o filho joga muita bola. Ele joga na equipe do Argentinos Juniors, tem apenas 20 anos de idade, completou 20 anos em janeiro desse ano. Joga na equipe titular do Argentino, que inclusive jogou aí Libertadores. O Argentinos Juniors estava no grupo da equipe do Corinthians, se classificou. O Corinthians acabou sendo desclassificado e foi para a Sul-Americana. O Argentinos classificou para as oitavas de final, mas acabou encontrando a equipe do Fluminense e foi eliminado. O Fluminense que hoje está na semifinal. Para quem não se lembra, foi aquele jogo fatídico que o Marcelo acabou quebrando a perna do jogador do Argentinos Juniors. Aquela cena feia, mas fato é, o São Paulo e o Santos também estão interessados nesta contratação. O São Paulo com a condição caso o Jackson Mendes saia, porque são jogadores da mesma posição e são jogadores estrangeiros. Então basicamente trocaria um estrangeiro para o outro. O Santos também está analisando. Galera, acontece que ele tem 20 anos de idade. Ele jogou a última Copa do Mundo Sub-20. A Copa que o Uruguai ganhou. Ele estava presente, ele era o camisa 5 de sua seleção. Ele não começou a competição como titular, mas ele entrou nos dois primeiros jogos e entrou muito bem. A seleção argentina acabou não vencendo, até porque a seleção muito boa do Uruguai foi campeã deste torneio. Mas o Redondo, na minha visão, representou e representou muito. Ele tem dupla nacionalidade, tem a cidadania também espanhola, além da cidadania argentina. Ele surgiu no próprio argentino júnior e hoje é um jogador profissional da equipe. Hoje o valor dele de mercado está algo em torno de 4 milhões de euros. Antes da Copa do Mundo Sub-20 e da Libertadores era de cerca de 1 milhão de euros. Quase aí 5 milhões de reais, 6 milhões de reais. Hoje, obviamente, o jogador se valorizou e está algo em torno de 20 milhões de reais. Mas vale lembrar que é um jogador de 20 anos de idade, rapaziada. Então, minha visão é que o São Paulo foi certeiro. Mas, como eu disse, é basicamente uma condição caso o Jackson Mendes seja negociado e é um jogador que está sendo tratado aí nos bastidores do clube. E aí, gostaria? Quero saber a sua opinião. Eu acho um baita jogador. Deixa nos comentários aí o que você acha. Fechou, rapaziada? Vamos falar agora sobre ainda a polêmica que está envolvida aí na final da Copa do Brasil e falar sobre o dirigente do Flamengo que está envolvido em toda esta situação. O Marcos Braz, inclusive, teve protesto por parte da torcida independente, que é a maior torcida organizada aí do São Paulo Futebol Clube. Foram emitidos aí cédulas com o rosto do Marcos Braz e tudo mais. E, realmente, é um absurdo. É uma facada você cobrar 700 reais em um ingresso, né? Você pode pagar a meia ali de 350, mas não é todo mundo que tem a oportunidade de pagar a meia. E 700 reais, mano, é mais do que a metade de um salário mínimo. Então, em que planeta esses caras acham que a gente está vivendo, né? E, como eu disse, a minha indignação nos outros vídeos é realmente lamentável, é realmente triste uma situação como essa. A gente entende que é uma final, a gente entende toda a procura e tudo mais. A gente entende que é um momento do clube lucrar também. Mas, desse jeito também não, né, rapaziada? Então, aquele torcedor que vai no setor popular do Morubi, por exemplo, que paga 10 reais no ingresso, não tem direito a assistir uma final? Porque aí ele vai ter que escolher o comer no mês ou, então, assistir o jogo do time do coração dele em uma grande final. Então, só quem tem condições que pode assistir uma final de campeonato, o povo, né, que é o que representa a história de todos os clubes, não só do São Paulo, mas o próprio Flamengo, como de todos os outros clubes, esses clubes foram fundados pelo povo. Então, o seu próprio povo não pode assistir uma final de campeonato, é só a elite que pode. 700 reais é realmente uma brincadeira de mau gosto e uma palhaçada. E, ó, esse ingresso, pelo que eu estou acompanhando aí, não vai ser alterado, né? Mas, o presidente Júlio Cazares já tomou a sua posição, então, eles vão fazer com a gente lá, a gente faz com eles aqui e o valor do ingresso no setor visitante aí para a grande final contra o Flamengo será deste mesmo valor. Então, é assim que caminha esse mundo aí, infelizmente, né, não, rapaziada? Então, na minha opinião, o Marcos Brás prejudica aí muito, não só o São Paulo, mas também a grande final, que pode ter um público reduzido, que pode ter polêmicas aí que não eram necessárias, né? A gente sabe que o Flamengo hoje é um dos times que mais arrecadam como um todo em questão de arquibancada, em questão de estágio, em questão de receita. O São Paulo é o time que mais recebe, mais inclusive que o próprio Palmeiras, mais inclusive que os times que têm arena, inclusive o Flamengo não tem arena, né, mas que lota o Maracanã em toda a partida. Mas o Marcos Brás acabou aí comprando uma briga que, na minha visão, não era necessária, tá bom? Deixa aí o que você achou sobre toda esta situação. Vamos falar sobre agora o Lisieiro, né, o Lisieiro que surgiu no São Paulo cercado de expectativas. Ele que chegou, surgiu aí como um grande lateral na base, veio para o profissional, acabou atuando como rolante. Muitas das vezes é um jogador assim que era realmente muito querido pela torcida, pela sua passagem na base, mas no profissional acabou não mostrando o seu talento, nem como meio campista e nem como lateral. Passou por dois empréstimos, foi emprestado à equipe do Inter na última temporada. Esta temporada foi emprestado para a equipe do Coritiba e agora ele já está com um novo empréstimo. Ele foi emprestado agora para uma equipe da Suíça e ele foi, inclusive, anunciado oficialmente hoje, né, nesta quarta-feira. Agora, lembrando que tem uma opção de compra aí de cerca de 14 milhões de reais nesta cotação atual. Lembrando que essa cotação sempre muda, então pode ter aí algumas variações do valor. A gente espera que o jogador faça um bom trabalho, é bom a gente ficar de olho no desempenho dele. Caso ele vá bem, o clube vá contratá-lo. Se ele não for bem, ele volta para o São Paulo. Então a gente tem que acompanhar também os movimentos aí do Igor Lisieiro agora jogando na Europa, né, galera? Então deixa nos comentários aí a sua opinião. A gente tinha, eu mesmo tinha cercado muita expectativa, ele era cercado de expectativa, mas acabou aí não rendendo. Não só no São Paulo, mas também no Inter e também agora na equipe do Coritiba, que é uma antena do Campeonato Brasileiro, né? Então, que era o próximo adversário do São Paulo, agora a partida foi aí realocada para depois da final da Copa do Brasil, né não, galera? Então, vamos falar agora mais uma vez sobre os treinamentos. Os treinamentos seguem normalmente, não teremos jogos até o dia 13, quando o São Paulo enfrenta fora de casa a equipe do Inter lá no Beira Rio, não é mesmo? Então, vamos com tudo ir até os dias dos jogos aí. Estamos acompanhando também a situação do Antony agora. Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho mais, lembrando que o Antony foi revelado no São Paulo, o Antony foi desconvocado pela seleção brasileira, está sendo analisado aí em questão de punição e tudo mais. Então, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso também. Então, quero saber a opinião de todos vocês aí, tá bom, rapaziada? Como é que está a expectativa para esse jogo contra o Internacional? Lembrando que o São Paulo vai ficar aí um período mais longo, sem jogos, mas o Inter também vai. Então, isso é bom para os dois times, é ruim para os dois times, né? Às vezes perde um pouquinho de ritmo de jogo ali. O Inter tem muitos jogadores convocados. O São Paulo tem três peças representando as suas seleções, o lateral Wellington, tem o Arboleda e também o Ramos Rodrigues. Na minha opinião, essas convocações foram importantes, mas ainda para o Ramos e para o Wellington. Vai dar uma moral tremenda para eles, vai dar um ritmo muito bom para eles, não que para o Arboleda não vá. Mas o Arboleda já é um cara consolidado no São Paulo e também na sua seleção, o que não é o caso dos dois. O Ramos é consolidado na seleção, mas até o momento ainda não está consolidado no São Paulo. O Wellington está tentando aí uma vaga na seleção, está tentando uma vaga no São Paulo, até porque, para mim, ele é reserva do Caio Paulista, que está emprestado na nossa equipe. Então, essa convocação pode servir aí muito bem para esses dois jogadores. E esse prazo de data FIFA é importante para o próprio Caio Paulista retornar, lembrando que o jogador estará à disposição aí, e será relacionado para a partida contra o Inter. Agora, se ele vai estar entre os 11 ou não, aí é com o Dorival Júnior. Podemos ter também o retorno do David. Então, todos esses jogadores aí estarão, tantos convocados, tantos que estão se recuperando de lesão, estarão na grande decisão no dia 17 entre Flamengo e São Paulo, já que o jogo é lá no Maracanã, com a arbitragem aí do Daronco, rapaziada. E depois, na outra semana, no outro domingo, nós teremos São Paulo e Flamengo. E sim, a finalíssima no nosso estádio com a arbitragem do Braulio, né? Que, para mim, é horrorosa. Para mim, é um dos piores que nós temos. Então, para você que é novo no canal, está chegando agora, não esquece de se inscrever. Para todo mundo que está acompanhando, deixa o like no vídeo, compartilha com os amigos e também deixa nos comentários as suas opiniões. Fechou? Vou ficando por aqui. Volto amanhã ao meio-dia com mais novidades. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu!